E aí, galera, tudo bem? Então, eu vou falar pra vocês agora como é que vai ser esse jejum maior que eu vou fazer e o que é que eu vou monitorar, tá? Então, dia 6 de novembro, próxima quarta-feira, vai ser o primeiro dia do processo. A gente vai usar aquele protocolo que eu falei no vídeo, que eu acabei de publicar, que é o Nafim Burger. Durante esse protocolo, eu vou passar 5 dias fazendo uma superalimentação, depois 5 dias de jejum, depois 5 dias de superalimentação, tá? Então, nesses primeiros 5 dias de superalimentação, que vai do dia 6 ao dia 10 de novembro, então dia 6, que é quarta-feira, até domingo, eu vou comer. No dia 6, vai ser uma alimentação que vai ter uma intensidade calórica maior, porque é o aniversário da Liane, e a gente deve ir pra uma pizzaria e ainda deve ter bolo. Então, esse dia não vai valer do ponto de vista nutritivo, vai valer do ponto de vista calórico, né? Então, nesses 5 dias, de 6 a 10, eu vou fazer essa superalimentação. Aí, claro que do dia 7 até o dia 10, eu vou priorizar as carnes, né? Comer bastante carne, bastante gordura. O meu objetivo é, durante esses 5 dias, fazer uma espécie de reserva para o jejum de 5 dias que eu vou fazer, mimetizando aquilo que eu expliquei no vídeo, no texto lá do vídeo, que é mimetizando mais ou menos uma caça bem-sucedida e alguns dias de caça mal-sucedida, se fosse aí a questão ancestral, né? Então, o jejum vai começar. A última refeição vai ser no dia 10, domingo, à noite, tá? Então, a última refeição vai ser o jantar. A partir do dia 11, então, dia 11, 12, 13, 14 e 15. Então, do dia 11 ao dia 15, eu estarei em jejum e quebrarei o jejum no dia 15, à noite. Então, a primeira refeição pós-jejum vai ser no dia 15, à noite, tá? Então, vai ser o dia que eu vou quebrar esse jejum de 5 dias. E aí, do dia 15, 15, 16, 17, 18, 19, né? Do dia 15, à noite, até o dia 19, eu entro num processo de superalimentação maior do que o que eu estou acostumado a fazer. Eu já como bastante, mas maior do que o que eu estou acostumado a fazer para trabalhar essa questão do Naft-Burger, né? Então, esse vai ser o protocolo. O que é que eu vou fazer? Eu vou também medir, eu vou usar as medições de cetona e de glicose. Então, eu vou usar durante esses 15 dias, eu vou utilizar o monitor contínuo de glicose e o monitor contínuo de cetonas, tá? Eu tirei hoje o monitor contínuo de cetonas, que terminou o primeiro período, vou colocar o segundo e vou monitorar durante esses próximos 15 dias como é que vão ficar as cetonas e vou comprar também o monitor contínuo de glicose para monitorar durante esses 15 dias como é que as coisas vão proceder. Vou fazer medições periódicas na ponta do dedo também, não vou fazer de forma, assim, obrigatória, mas vou fazer medições periódicas e vou medir também, através de uma balança de bioimpedância de excelente precisão que eu tenho, eu vou medir também peso, taxa de gordura, taxa de músculo, quantidade de água, peso ósseo, essas coisas que a bioimpedância fornece, eu vou medir também. Eu vou começar exatamente na quarta-feira, dia 6, porque na terça eu vou pegar a balança que tá no escritório, ele vai ficar aqui em casa porque eu já não atenderei mais presencial até o nascimento do Luiz Henrique, né? Então, esse vai ser o protocolo que eu vou utilizar. Então, vai ser o quê? Do dia 6 ao dia 10, superalimentação pré-jejum. Do dia 10, né? Do dia, última refeição dia 10, então do dia 11 até o dia 15, jejum e quebrando o jejum dia 15, em seguida novamente superalimentação, tá? Então, eu vou tá detalhando todos esses processos com vocês, fazendo vídeo, trazendo aqui nos stories e tudo mais, e durante esse jejum, é claro, a gente vai fazer absolutamente a mesma coisa de sempre. Então, vai ter treino, vai ter atendimento, vai ter eu vou fazer comida pra Liane, que não tá em jejum, pode ser que tenha o nascimento do menino no meio do caminho, vamos manter o plano. E vai ter, é claro, aí, essa perspectiva da gente entender como é que o jejum funciona numa situação de vida normal.